E aí pessoal, beleza? Flame aqui trazendo pra vocês mais itens grátis que vocês podem pegar agora aqui no Roblox Eu só peço pra vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e bora pro primeiro item Esse machado é um item grátis limited aí com 555 de estoque rapaziada E vocês pegam esse item aqui nesse mapa No vídeo de mais cedo eu trouxe um item aqui nesse mapa, então você já conhece mais ou menos como funciona Então eu já vou clicar aqui em limitações e vou clicar aqui em V, beleza? E assim como o outro vocês terão que jogar algumas horas aqui No caso desse você vai ter que jogar aí 12 horas, chocar 7 mil ovos aí e fazer 100 renascimentos praticamente, beleza? Os ovos você choca com vitórias e os renascimentos também com vitórias Então clicando aqui em renascimento, na primeira vitória aí, não, no primeiro renascimento você vai precisar de mil vitórias O segundo 2 mil, o terceiro 3 mil e o quarto 4 mil e assim por diante Então cada vez que você for fazer um renascimento você vai meio que multiplicar isso por mil, tá ligado? Basicamente, então se você tiver aí por exemplo no 100, você vai precisar de 100 mil vitórias para poder dar aí o renascimento Beleza? Então é basicamente assim que funciona E para chocar os ovos aqui também é com vitórias e as vitórias você consegue aqui fazendo o jogo mesmo É um jogo simples de compreender, beleza? A primeira coisa que eu queria dizer para vocês aqui é que a cada 35 minutos aqui você ganha esses 3 pets, são pets muito OP, muito fortes, beleza? Então se você relogar e entrar no jogo, o contador reseta aqui e vocês podem ganhar aí e ficar dando claim nele meio que infinito aí Beleza? Então basicamente isso aí, boa sorte, bora para o próximo item O próximo item que a gente tem aqui é esse meme, né? Do gato de banana, beleza? Ele tem mil de estoque, é uma mochila, tá? É um item que fica nas costas, é um item grátis aí para vocês, limited, tá? E vocês pegam esse item aqui nesse mapa Esse mapa aqui, rapaziada, ele é bem parecido com o Don't Move, né? Só que no caso desse aqui você não pode sair do círculo, senão o tempo reseta E se o tempo acabar você ganha aí uma vitória, tá? Você também ganha aqui um ponto por segundo, tá? Você também consegue trocar seus pontos por itens UGC e as vitórias por itens UGC Clicando em UGC, né? Para pegarmos esse item aqui é necessário aí 125 mil pontos, tá? Aqui não tem a opção de você trocar também vitórias pelo item, apenas pontos Beleza? Então vocês terão que formar aí bastante para poder pegar esse item, tá rapaziada? Lembrando que tem outros itens aqui com estoque Então se você passar o mouse por cima você consegue ver o estoque de alguns itens, né? E ontem eles trouxeram o cabelo, mas ele já acabou Beleza? Então é basicamente isso aí Boa sorte, bora para o próximo item O próximo item que a gente tem aqui é esse amigo do banheiro aqui, rapaziada Com 400 mil de estoque E vocês pegam esse item aqui nesse mapa, tá? Esse mapa ele é um pouquinho pesado aí, tá? Então nem sei se eles têm servidores grátis aqui, ó Eles têm servidores grátis Então já cria aqui, ó, um servidor grátis, né? É sempre bom, né? Vou colocar aqui, ó, flame Vou criar um servidor grátis aqui Porque, né, mano, já vale a pena aí, né? Melhor do que servidor público que é pesadão esse mapa aqui Beleza? Beleza, aqui no mapa nós vamos clicar aqui, ó, em new year, né? Vamos clicar aqui, ó, em rewards Aqui vai estar o item, tá? Aqui vai estar o item 1GC E basicamente pra vocês pegarem esse item Vocês terão que encontrar aí 30 fogos de artifícios que estarão espalhados aí pelo mapa Eu encontrei 3 aqui, tá? Assim que eu entrei no jogo eu encontrei 3 Beleza? Então a primeira coisa que você vai fazer Vai ter que encontrar 10 pra desbloquear isso aqui Depois 20 pra desbloquear isso aqui E 30 pra desbloquear isso aqui Beleza? Então basta procurar pelo mapa, tá? Você vai andando aqui, ó Tem até um aqui, ó Encontrei um aqui Beleza? Esse aqui eu já peguei Já peguei esse aqui Tem um outro aqui, ó Também já peguei Beleza? Deixa eu olhar aqui atrás, ó Tem um aqui atrás, ó Acabei de achar mais um Beleza? Vai aí, mano É... Meio que explorando o mapa Que você encontra Sempre olha atrás das pedras Perto das árvores Porque pode estar em qualquer lugar desse aqui Ó, tem um na cabeça do bicho aqui, ó Tem um aqui na cabeça do bicho Deixa eu ver como é que sobe aqui Aqui em cima tem um Deixa eu ver se eu clicar daqui em cima Dá pra eu pegar? Não, não dá Tá? Eu não sei nem se aquilo ali é um item ou não, né? Ó Deixa eu ver se tem dentro dessa casa aqui Se tem algum dentro dessa casa Tá? Deixa eu ver Provavelmente todos eles estão espalhados por aqui, né? Então não é pra ser impossível de encontrar E lembrando que eu não sei se esse aqui é o único mapa Que tem esse item, tá? Se esse aqui é o único mapa que tem esse negócio Pode ser que tenha em outros mapas aí, né? E eles colocarem em lugares bem estratégicos aí Às vezes é até difícil de enxergar Até porque o mapa tem muita coisa Beleza? Beleza? Então você vai ter que procurar aí pra caramba Eu encontrei esses quatro Mas eu tenho certeza que tem mais Até porque eu não explorei muito, né? Não fui tão longe assim Fiquei explorando por muito tempo Eu entrei no jogo Fiquei tipo uns 5 minutinhos Já encontrei aqueles três ali Beleza? Então e o mapa é grande Tem muito lugar que você tem que passar aí Você vai ter que ficar olhando de canto em canto Até você encontrar Lembrando que tem 400 mil de estoque Então tem bastante tempo Pra você explorar aí Não é todo mundo que tá interessado em pegar esse item Beleza? Então é basicamente isso aí, rapaziada Boa sorte Bora pro próximo item O próximo item que a gente tem aqui, rapaziada É esse cabelo loiro aqui, tá? Com 1250 de estoque Saiu até o momento aqui 427 Tá? Junto com ele a gente também tem esse cabelo loiro aqui Com as mechas azuis Com 1200 de estoque E vocês pegam esses dois itens Aqui nesse mapa E aqui é o seguinte, rapaziada Eu já expliquei pra vocês como funciona esse mapa aqui Ele é um mapa de pontos aí, né? Então ficando parado aqui Você consegue formar alguns pontos, né? Você consegue formar mais pontos Se você tiver pets aqui, beleza? Os pets você consegue aqui, ó Dois gratuitamente aqui, ó No diariamente Você também consegue vitórias Vitórias você também consegue trocar por itens do GC aí Pontos você também consegue ganhar aqui, né? E dois pets, né? Um no segundo dia e o outro no sétimo dia Basta entrar todos os dias aqui, ó E reivindicar a recompensa Beleza? A outra forma de vocês conseguirem pets aqui É abrindo com vitórias, tá? Gastando as vitórias de vocês Essas vitórias vocês ganham quando esse tempo aqui acaba, tá? Então você ganha uma vitória quando o tempo acaba E 20 mil pontos Esse segundo tempo aqui Quando ele acaba, você ganha aí 5 mil pontos, tá? Lembrando que esses tempos resetam, tá? O de cima reseta se qualquer player do servidor se mover E o de baixo reseta se você se mover Beleza? Aqui na roleta você também tem chance de ganhar, né? Vitórias E esses 3 itens do GC que eu não mostrei, tá? Mas esses aqui também dá pra vocês conseguirem ir girando a roleta Você gira a roleta aqui E a cada 5 minutinhos você ganha aí um giro E ele se acumula aí, tá? E aqui é o melhor lugar pra você farmar também vitórias Clicando aqui em obter o GC, tá? Pra pegar esse cabelo aqui É 777 mil pontos Assim como o de ontem Beleza? E esse aqui é 45 aí Vitórias Eu tenho, acho que nesse momento Deixa eu até dar uma olhadinha aqui Eu tenho 43 vitórias, né? Então, mais 2 vitórias E eu consigo pegar esse item aqui Grátis Beleza? Então eu recomendo muito esse mapa aqui pra vocês Boa sorte aí Bora pro próximo item Próximo item que a gente tem aqui, rapazada Também é um cabelo, né? Verde aí, né? Com 695 de estoque E vocês pegam esse item Aqui nesse mapa Esse aqui também é um mapa de pontos aí, rapazada Só que aqui é um pouquinho mais difícil que aquele outro Na minha opinião, pelo menos eu acho isso, tá? Até porque aqui, ó Pra você pegar esse item Você vai precisar de 1500 moedas, tá? E você ganha aí uma moeda por minuto, tá? Então você só ganha aí uma moeda por minuto Então basicamente levaria aí umas 20 horas Pra você conseguir farmar 1500 moedas aqui nesse jogo E aí você conseguiria pegar esse cabelo Só que também aqui tem a roleta, tá? Você consegue girar a roleta aí a cada 5 minutinhos aqui E você tem chance de ganhar aqui algumas moedas, tá? Eu acho que é 5, 20 aqui, ó Então eu vi o pessoal falando que não é tão difícil ganhar moedas aqui na roleta Beleza? Então a roleta aqui talvez seja a melhor opção Pra você farmar, né? Essas moedinhas aí de ouro, ó Ganhei até uma moeda aqui Provando aqui que não é tão difícil assim Então a cada 5 minutinhos você consegue girar a roleta aqui E aí quem sabe você consegue ganhar uma quantidade muito maior aí de moeda Beleza? Então eu recomendo também esse mapa aqui Porque eles estão soltando itens praticamente todos os dias aí Só espero que eles soltem itens masculinos também Então boa sorte Bora pro próximo item O último item que a gente tem aqui é esse Dominus Godzilla aqui, rapaziada É um Dominus grátis aí pra vocês, tá? Com 1700 de estoque Eu espero muito que o Roblox não exclua esse item Porque ele é muito massa aí E vocês pegam esse item aqui nesse mapa E basicamente como funciona aqui, rapaziada Aqui vocês estão vendo, ó Spin, né? Vamos clicar aqui Aqui tá o Dominus Beleza? E aí a cada 1 minuto você consegue girar aqui, tá? Os dados aqui, né? A roleta, né? Era pra ser uma roleta Mas é meio que esse negócio aqui A cada 1 minuto você vai ganhar aqui um Spin, né? E aí você tem a chance de pegar o item e o GC Caso você não pega o item e o GC Você ganha nada Ou você ganha mais um giro Ou 3 giros, tá? Eu recomendo vocês deixarem aqui Farma bastante Spin E vai gastando aí Quem sabe uma hora você pega esse item e o GC aí Gratuitamente, tá? E é assim que funciona Beleza? Tem bastante gente aqui Esse mapa tá cheio Muita gente querendo pegar aí Então corre aí Boa sorte E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês terem mais item Assiste o último vídeo aí Tamo junto Valeu Fui Até a próxima Tchau